Vamos seguindo com o nosso programa e olha, aqui em Três Lagoas, constantemente a gente fala sobre casos de violência doméstica e que aumentou dia a dia. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma reportagem falando que somente esse ano mais de 700 mulheres foram agredidas. E grande parte recorreu à Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan, aqui de Três Lagoas, para registrar esse boletim de ocorrência contra essas agressões. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a delegada da Dan, a Nelly Macedo, justamente para a gente falar sobre esse tipo de ocorrência que está alarmante aqui na nossa região, principalmente aqui em Três Lagoas. Delegada, seja bem-vinda ao nosso programa, um prazer em recebê-la aqui. Prazer é nosso, obrigada. Delegada, para o pessoal que está em casa, todos os dias a gente traz aqui no pulseira muitas ocorrências relacionadas a agressões das mulheres. E todos os dias tem mulher na Dan registrando algum tipo de violência doméstica? Não somente na Delegacia de Atendimento à Mulher, mas também nas outras delegacias da cidade. Infelizmente, hoje nós temos enfrentado essa realidade que é um problema de todos, um problema que acontece dentro das famílias, mas que atinge a sociedade como um todo. E a gente fez um levantamento, um número de ocorrências de no mínimo aí quatro por dia, né? É um tanto quanto preocupante, né? Já que a mulher era tida como assim, ah, mas a mulher era um ser inferior. Não, não é isso, né? É que os homens, os homens, esse tipo de homens, se é que a gente pode falar que isso aí é homem, né? Porque homem pra bater na mulher, né? Não é um esposo, não é filho, não é nada. O cara que levanta a mão pra mulher é complicada a situação. E a Dan tá aí pra fazer a lei se cumprir, né? Exatamente. As delegacias de atendimento à mulher foram criadas pela Lei Maria da Penha pra haver uma proteção especial para essas mulheres que enfrentam a violência doméstica. E realmente são números alarmantes e mais ainda preocupantes pelo fato de que o que chega até nós não são os resultados finais. Existem ainda muitas mulheres passando por violência, enfrentando a violência doméstica e que ainda não denunciaram. E nós estamos à disposição, os canais de comunicação da Polícia Civil e também o 180, que é o Disque 180 do Governo Federal, bem como o 190 da Polícia Militar, estão disponíveis para fazer essas denúncias, para a mulher pedir, para as pessoas que têm conhecimento denunciarem e nós vamos checar todas as denúncias. Quais são as denúncias mais frequentes que vocês recebem lá na Dan, relacionadas a esses casos? É, é generalizado. São questões de violência física, violências patrimoniais, violências sexuais, porque a violência doméstica, muitos acham que se resume apenas à violência física e vai muito além. A violência moral, a violência psicológica e principalmente também a violência patrimonial. Tem muitas mulheres tendo o seu patrimônio dilapidado, sendo levadas a se endividar em relacionamentos abusivos que acabam dificultando a sua saída desse relacionamento. Falar um pouquinho também sobre a medida protetiva, né? Que muitas mulheres, elas recorrem à delegacia e pedem essa medida protetiva. E muitas pessoas têm dúvida quanto a isso, né? Ah, como é que eu faço para pedir essa medida protetiva? É fácil, é rápido? Como é que funciona o processo? A medida protetiva é pedida na delegacia, no momento do registro da ocorrência. É importante, eu sei que muitas pessoas têm o cuidado, têm o pensamento de que a medida protetiva ou piora a situação, porque o homem vai tomar conhecimento e vai ficar com raiva, ou então porque não vai adiantar, porque a gente vê que mesmo com a medida, o agressor continua procurando aquela mulher. Mas, em verdade, a medida protetiva, em muitas vezes, inibe o homem, o agressor, de procurar a vítima novamente, mas, principalmente, dá condições para a polícia de prender esse agressor antes que ele cometa um crime. Porque a medida protetiva, ela afasta o agressor do lar, afasta o agressor da família, dessa mulher, dos filhos. E, então, mesmo que ele somente se aproxime, que ele mande uma mensagem de texto, não precisa ter teor de ameaça, não precisa, ele já está incorrendo em um crime. Então, nós já podemos tirá-lo de circulação, porque eles se mostram uma ameaça para toda a sociedade, porque ele sequer respeita uma decisão judicial. Então, nós temos essa liberdade de contê-lo antes que mais um crime aconteça contra aquela vítima. E a gente fala sempre, né, que muitas vezes a mulher, ela fica acanhada quando ela vai denunciar. Existem muitos casos, assim, em que há a reincidência, por exemplo, a mulher, ela é vítima da agressão, ela não denuncia e ela volta a ser vítima novamente, porque ela acredita que o marido, ele vai melhorar. E, no caso, só piora e ela acaba sendo reincidente. Acontece esses casos aqui, Três Lagos? Sim, nós chamamos de ciclo da violência doméstica, que é o período de tensão, em que a mulher fica esperando que aquele agressor reaja a alguma coisa, às vezes sem motivo, mas fica aquela tensão no lar, até mesmo os filhos têm medo daquele agressor, do que ele possa fazer por qualquer motivo, um arroz que não saiu do jeito que ele queria, comida que não ficou pronta na hora. E, então, vem a explosão, que é quando acontece a agressão verbal, alguma briga. E, depois, nós chamamos de período de lua de mel, em que a mulher, muitas vezes, diz que vai se separar ou, então, registra uma ocorrência. E, aí, o homem promete que vai mudar, que vai ser diferente, que não haverá mais essas agressões. E esse ciclo se repete por várias e várias vezes. Então, é importante dizer, não que a pessoa não mude, mas, sozinha, nem mesmo a mulher sai do ciclo, e nem o homem, o agressor, muda esse pensamento de que ele tem a mulher como uma propriedade. E nós temos a informação de que 200 mulheres já conseguiram medida protetiva aqui em Três Lagoas. Quais são os tipos de medida protetiva? Tem diferença? A mulher chega lá, ela faz adesão à medida protetiva? E existem graus da medida protetiva ou ela é uma só para todas? Como é que funciona? Não, conforme a necessidade dessa mulher, nós avaliamos e pedimos ao juiz que seja homologada, que seja declarada as medidas, que são medidas de restrição. Desde o afastamento do agressor do lar, pode, o que muitas têm dúvida, às vezes falam assim, ah, mas a casa está no nome dele. Aí ele vai ser afastado do lar, o oficial de justiça, juntamente com a polícia, vai tirá-lo daquela residência. Desde esse afastamento, até mesmo para não entrar mais em contato, manter uma distância mínima com essa mulher, dos filhos e dos demais familiares. Tem muitas pessoas que ainda acreditam, ah, eu não vou pedir a medida protetiva, porque a medida protetiva, ela não vai resolver em nada. A medida protetiva, ela é eficaz? Ela resolve realmente? Muito eficaz. As mulheres que depois denunciam, é importante isso. Se você tem uma medida protetiva e o homem, o agressor não está respeitando, denuncie, vá até a delegacia, registre o boletim de ocorrência de descumprimento, que nós vamos tomar as medidas cabíveis. A polícia não tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Então, muitas mulheres pedem a medida e ficam esperando algo de muito grave acontecer. Esse agressor vai procurando, vai questionando, comete um delito ali, de um xingamento, manda uma mensagem ameaçando e ela não toma providência. Até que ele se encoraja e parte para agressões mais sérias. Então, ela nos comunica de que houve o descumprimento. Esse descumprimento tem que ser comunicado no primeiro momento, na primeira mensagem de texto que ela receber, mesmo que seja com a desculpa de que quer ter notícia dos filhos, que não tenha nenhum teor. A medida protetiva impede que o homem mantenha qualquer tipo de contato com a vítima. Se ele procurar, seja por qual motivo for, ele vai ser penalizado por isso. Corre o risco de ser preso. Corre o risco de ser preso e será, muito provavelmente. Se não em flagrante, posteriormente nós representamos pela prisão dele. Para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, principalmente para as mulheres que estão aí em casa, que de repente estão sofrendo algum tipo de agressão, que de repente não tem aquela coragem de ir até a delegacia, quais são os meios para que elas possam realizar essas denúncias, que possam realmente efetivar? Ela vai entrar em contato com a delegacia, mas ela vai manter o sigilo? Enfim, como é que funciona? Todos os canais mantêm o sigilo de quem quer que seja que tenha denunciado. A vítima que também tiver interesse de buscar outro tipo de ajuda, que não somente a policial. Nós temos uma rede de proteção muito competente aqui na cidade. O CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que atende, que tem uma equipe multiprofissional que vai orientar essa mulher. E mesmo que nesse momento ela não esteja pronta para uma denúncia formal à polícia, eles vão prepará-la para isso, para mostrar para ela a necessidade de pedir ajuda, meios de sair desse relacionamento. E o mais importante, desculpe interromper, a mulher é livre. A gente tem que entender isso. A mulher é livre para dizer não, para dizer sim, para voltar a um relacionamento. Nós temos que parar o julgamento. Ajudar não é julgar. Julgar é colocar em cima dessa mulher mais um peso, mais uma responsabilidade. Ela já vive uma pressão psicológica muito grande e as pessoas começam a julgá-la como se ela fosse obrigada a alguma coisa. Existe o tempo dela, ela está ferida, a mulher que sofre a violência doméstica vive uma realidade muito diferente. Então, o mais importante é se colocar à disposição e não julgar. Tem muitos homens que ainda acreditam que são proprietários das mulheres. Não, ela tem que fazer o que eu quero, da forma como eu quero, tem que cozinhar da forma como eu quero, ou se não, o pau quebra, o que não é bem assim. A lei está aí para ser cumprida e se houver esse tipo de agressão, principalmente física, mas também aquela verbal, que também existe bastante, a polícia está aí para fazer cumprir a lei, né? Com certeza. E essa questão de achar que a mulher é uma propriedade é tão forte que eles chegam a invadir a delegacia algumas vezes. Há relatos que várias vezes nós passamos de a mulher procurar-nos e eles invadirem, invadirem, o agressor invadir a delegacia para tirá-la de lá, porque é como se ela não tivesse o direito de estar ali, mesmo sendo um ambiente exclusivo para protegê-la. Delegada, eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que o pulseiro de prata está sempre de portas abertas para receber a senhora e claro que são temas relevantes para a gente passar, principalmente para o pessoal que está assistindo aqui a TVC, está ouvindo a gente pela rádio, né? Para que tomem ciência, né? E se houver alguma mulher aí que está passando algum tipo de casos como esse que nós citamos aqui, para que denuncie realmente. A Danta aí, as delegacias estão aí para receber a sua denúncia, né? Vamos citar novamente o telefone da Danta, o endereço para que as mulheres possam comparecer ou possam ligar e possam fazer a sua denúncia? Nós estamos na rua Doutor Oscar Guimarães, número 1655, no centro, e o principal canal de comunicação para denúncias é o 180. As denúncias chegam rapidamente para nós e é um canal que todos podem buscar, que nós garantimos o sigilo e vamos checar com o maior cuidado. Muito bem, queria agradecer a sua presença, muito obrigado, tá? E dizer mais uma vez, elencar aqui, que nós estamos sempre à disposição da Polícia Civil. A Polícia Civil agradece, em nome da Delegacia da Mulher, nós estamos também sempre à disposição e o que for necessário nós faremos. Tá certo, muito obrigado, doutora.